Cara, tem chapéu de Paquito aí, não? Tem, tem um monte aqui, tá tudo aqui, cara. Tá todo mundo uniformizado, a gente vai arrebentar. Toma o teu chapéu de Paquito. Toma aí o teu chapéu de Paquito. Toma aqui o teu chapéu de Paquito. Rejeita a Conte. Peraí, peraí, por favor. E esse aqui é o meu, que eu também vou ser Paquito. Maneiro, Bruno. Mas peraí. Chapéu pra mim, Bruno. O chefe dos Paquitos, eu sou eu. Paquito! 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 Não, deixa eu só dar uma satisfação aqui, infelizmente. Eu tive que pegar esse chapéu dos escoteiros do Exército da Salvação. Mas... Não vai ter pra tu, não. Mas porque eu sou o chefe dos Paquitos, aí eu tenho o chapéu também. Não, mas é ele mesmo que falou que você não ia ser quem ia recrutar, que é o chefe. O chefe não tem chapéu pro chefe. É, tá recrutador. Não tem. Os Paquitos de chapéu, bota o dedo aqui. Se não vai fechar, já já fechou. Pode ir dos Paquitos. Vem aqui que eu enriquei que tá. Pode ir dos Paquitos. Sabe... Sabe o que que já fechou? O teu cu. O que é isso? Gente... Foi alguma coisa que eu falei? Não, mas você não falou nada demais. É. Só se foi alguma coisa nada demais que você não falou. Pois é. Olha aqui. Vai ter moleza, não. A gente é Paquito, não é Paquito, não é Paquito. O que é isso aqui? O que é isso? Hein? O que é isso? A Paquitada vai ficar maluca porque a gente vai empatar. Levanta aí. O que é isso, cara? Servida de Paquito, rapa. A vida de Paquito é cinco horas da manca alvorada. Vamos treinar. Um, dois, três e... Piwi, 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 abacaxi. Choque, 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 e por aí... O que é isso? Mas isso aqui é trem da alegria. Ah, tá. Então qual é a música do Paquito, então? Não, não tem aquela... Quem chama como eles são mais diferentes. Quem chama como eles são mais diferentes. Olha... Que mal lhe percunte, Jéssica. Eu não tô vendo motivo pra graça. Gente, eu tô vendo três motivos pra graça. Ah, e se fizer três faixas brancas, tu vira um cone. Olha aqui. A gente tá fazendo aqui escola de Paquito. Meu amor, Paquito não usava chapéu, só as Paquitas. Você falou muito bem no passado, não usava. Porque no presente, Paquito faz o que quiser. Paquito faz o que quiser. Inclusive, usar chapéu. E nós vamos focar aqui, gente, na nossa coreografia, porque eu não quero apagar mico na frente do pessoal da TV, não. Pessoal da onde? Da televisão? A televisão americana se encantou por nós. E o pessoal vai vir aqui fazer um documentário, porque vai vir vários brasileiros da comunidade. Vai tá Leandro Hasson. Vai tá Xande Carla Pérez. Vai tá Xande Júnior. Quem é Xande Júnior? Xande Júnior é filho do Xande e da Carla Pérez. Cara, eu, assim, até queria falar pra vocês que eu gostaria de, assim, oferecer os meus serviços de apresentadora. Eu acho que a gente podia fazer assim. Eu faço apresentadora, Jessie. Jessie and the Cats. O que vocês acham? Mas a sua mãe acabou de fechar com o Ferdinando, ele é um excelente apresentador de tudo. Com o Ferdinando? É. Eu não acredito que minha mãe botou Ferdinando e não me botou. Não, calma, Chubiruban, calma, tá? Não, calma. A gente pode pedir, a gente pede ao Ferdinando pra você participar, né? Afinal de contas, Xuxa é rainha dos baixinhos. Pede aqui. Uh! Quem é tão bom, 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 bom Quem é tão bom, bom, bom Vamos estar contigo na televisão